O climático só viu uma pessoa nua Quem é que rebentou com a porcaria da minha moto? Precisa de estar como si já me deu Eu queria ver, mano Tá aqui, tá aqui ao peito Quem é que rebentou com a minha moto? Don't ask me Ok, agora para acabar a sensação